Música Meu amor, meu neném, tudo bem amorzinho? Sully, não tenho dinheiro pra comprar maquiagem, amiga É o que eu mais recebo aqui no Youtube de comentários, cara Não tenho dinheiro pra comprar maquiagem Me dou maquiagem Eu não tenho maquiagem Amiga, vou te trazer hoje aqui Produtos até 15 reais, cara Até, tá? Com produtos aqui de 10, de 6 reais, tá? Então, senta aí e vamos começar esse vídeo Vou começar passando o primer Lembrando que minha pele já está hidratada, tá? Já passei meus cremes, já passei meu creme de pés de galinheiro E vou começar com o primer que comprei no AliExpress Inclusive é uma dica muito boa Comprar coisinhas na loja da China Gente, chega, tá? Ele chega A dúvida de muitas pessoas é, Sully, será que chega mesmo? Chega, gente, toda a vida eu compro produtos na loja da China Comprar na loja Kuti, compro no AliExpress, compro na Wish Então sempre chega, tá? Fica tranquilo Esse daqui eu comprei na loja, no AliExpress na época, ó Esse daqui é aquela imitação da Maybelline, que vocês sabem, ó E eu paguei nele, cara, 6 reais Esse junho pra ti, eu paguei 6 reais E ele é muito bom E tipo, antes de eu comprar ele, eu vi umas resenhas E as meninas que tem o original, né? E comprou esse daqui Falou que é muito parecido E realmente, assim que a gente passa ele Eu já sinto, assim, os poros mais fechadinhos Essa parte minha aqui mais sequinha, sabe? Mais mate Então vale a pena, né, gente? Eu gosto de comprar essas coisinhas pequenininhas Quando eu compro na loja da China Eu gosto de comprar de um vendedor só Porque daí chega tudo junto Pelo menos as vezes que eu fiz isso, chegou junto E coisas pequenas, sabe? Leves Pra não ter que pagar, tem uma taxa Tanto que eu nunca paguei taxa Comprar na loja da China Nunca Nunca paguei taxa Sempre chega, de boa Não sempre chegou, nunca paguei taxa Graças a Deus Não sei como é que tá hoje Porque faz um tempinho que eu não compro Esse ano eu não comprei ainda na loja da China Acho que minha última comprinha chegou no meio do ano passado Tá, ó Passa aí o primer Ó, ele não fica oleoso Tá vendo aqui? Ó Como ele já fica bem sequinho, ó Gosto dele Aí! Tá, o primerzinho de 6 reais Vamos agora para a nossa base Que eu vou testar uma base com você, amiga Comprei uma base no shopping Vou deixar o nome da loja aqui embaixo, tá? Comprei lá no shopping Itaquera Essa base da Max Love aqui Eu tava louca pra testar ela, ó Essa daqui, de sempalagem verdinha Que diz aqui que ela é vegana Olha Eu tenho uma base da Max Love Que vocês sabem que eu sou apaixonada nela Eu vou pegar ela Ó, essa aqui da Max Love Eu sou apaixonada Até acabou Não tem mais nada nela Acabou Eu sou apaixonada nessa base Gente, ela tem uma cobertura altíssima E ela é super sequinha na pele, sabe? Não me deu espinha, não deu nada Maravilhosa Eu amo ela Aí eu me inspirando nela Comprei essa daqui Que tem praticamente as mesmas promessas, entendeu? E vamos ver, né? Vou testar aqui Eu paguei R$9,99 Olha aqui o preço Pra te não falar que tô mentindo R$9,99 E essa loja no shopping Itaquera, gente É muito barato, cara Eu comprei várias Várias não, né? Eu comprei isso e mais duas coisinhas Se eu não me engano Ou três Porque eu tava com pressa Porque eu tava... Enquanto o moço da Claro Tava fazendo a portabilidade Eu fui lá comprar Porque demora um pouquinho, né? E aí eu fui na pressa, né? Então eu não consigo comprar muita coisa Ver tudo Mas lá tem muita coisa legal Instagram deles linkado Pra vocês verem lá E se vocês comentarem alguma foto Lá nesse... Na lojinha deles Foda que vocês vieram aqui do canal, tá? Base vegana Secagem rápida Alta cobertura Ela é assim Nibisnaguinha Bem bonitinha Tô diciosa! A cor que eu peguei 44 Tá? 44 Aqui, ó 44 As bases da Maxi Logo É tudo por número Essa daqui A minha cor é 43 Tá vendo? 43 Tá marcado aqui Essa 44 É que eu achei que chegava mais perto, né? Vamos ver Tomara que sim Olhando assim, sim Ó Já gostei Obrigada, senhor Ó Assim Vou colocar esse tanto aqui E eu vou espalhar com uma esponjinha Que é assim Você me deu Do catálogo Toda Pop, ó Tá até aqui escrito, ó Catálogo Toda Pop E eu vou usar ela Já usei ela uma vez Mas não foi com vocês, né? Vou dar uma borrifadinha nela aqui Com uma aguinha É um soro fisiológico Ela é normal É uma esponjinha normal Sabe essas esponjinhas Que vende da 25? Ela lembrou muito Ó Se você quiser que a base não é tão durinha, ó Ela escorre um pouquinho E vou espalhar com esse... Com essa esponjinha aqui Nossa Essa base é muito cheirosa Chega de perfume Vou colocar esse lado aqui Com a esponjinha E do outro eu vou espalhar com Com um pincel Pra gente ver se tem uma diferença De cobertura, tá? Já que eu nunca testei essa base, né? Porque com a esponjinha, ó Ela ficou uma... Uma cobertura leve Ela ficou Não ficou uma cobertura pesada, né? Que nem fala aqui, ó Que ela é cobertura Alta cobertura Secagem rápida Com alta cobertura Com a esponjinha Ela não ficou Ela deu uma coberturinha leve Não sei se a esponjinha que sugou, ó Mas tudo bem, né? Estamos aqui pra testar, amiga Tá vendo? Tá vendo? E esse lado aqui eu vou espalhar com o pincel Ah, tem muito mais cobertura com o pincel, ó Né? Olha Com o pincel Cobre muito mais É sempre assim A esponjinha sempre fica mais leve Mais natural E o pincel sempre dá um reboquinho Olha só que diferença Ó Parece até que é outra base, né? Nossa, eu gostei dessa base, hein? Que cheirosa Cheiro de perfume Minha cobertura dela realmente não é Com o pincel, né? É uma cobertura meio reboquinho mesmo Ó Eu não achei ela de alta a alta Mas uma média pra alta Eu achei ela Cobriu tudo, ó Até minha soleira Só não tá secando rápido, né? Se bem que aqui já secou, né? Ó, desse lado Vou colocar mais um pouquinho desse lado aqui, né? Pra ficar igual Ó Pra ficar igual a cobertura Ó, gente Já espalhei tudo Só tô achando que ela não tá secando logo, sabe? Com o pincel Com a esponjinha Achei que ela secou mais rápido Mas porque com a esponjinha Foi um efeito mais natural, né? Mas com o pincel Não tô achando, não Vou esperar mais um pouquinho aí Antes de passar o pó Pra gente poder conhecer Essa base, né, querida? Mas eu gostei da cor dela Deu super certo, ó Graças a Deus Gostei desse biquinho aqui, ó Tá vendo esse biquinho aqui Tá vazando Deixa eu colocar aqui, ó Eu gostei desse biquinho Amei a embalagem Achei muito fofa A prática Pra levar na bolsa Ó, agora parece que tá secando, né? Ó Tá saindo aquele brilho todo Gostei da base Gostei muito Agora eu vou passar um Corretivo Vou usar o da Avon mesmo Da Colortrend Olha, o da Colortrend Que tá até aqui o valor dele, ó Nessa nova campanha Ele tá saindo por R$13,99, ó Tá vendo? R$13,99 Esses corretivos aqui da Avon Então não chega a R$15,00 Vou colocar aqui O mais clarinho Marrom claro Pra dar uma iluminada Ó como a base já secou bem Agora tô sentindo Sabe quando você sente que a pele Deu uma recebida? Ó Embora acho que nem precisaria De corretivo Porque eu achei que essa base Cobriu bem, ó Tá tendo diferença Cobriu bem a olheira Mas eu vou colocar assim mesmo Corretivo Vai Colortrend de R$13,99, tá? A base foi R$9,99 Então até aqui, ok Né? Minha nariz tá coçando, gente Se eu começar A me maquiar Passar a base O nariz começa a coçar Ó Sumi a barra Ao corretivo Batidinhas assim E vou passar um pó solto Aqui embaixo Esse pó solto Que eu vou passar aqui Eu também comprei No AliExpress Tá? Que é esse pózinho banana Que já tá aqui, ó Gente Faz dois anos Que eu tenho esse pó banana E agora que ele tá chegando no fim Tipo, rende muito E eu paguei nele R$4,00 No AliExpress Juro pra vocês R$4,00 Eu lembro que na época Eu comprei até de monte Muito baratinho E ainda tem lá Sempre tem esse pó lá Sabe? Tem vários outros agora Eu já lançou vários outros E eu vou colocar esse pó Aqui embaixo dos olhos Eu só não vou ter o link, tá gente? Das coisas que eu comprei No AliExpress Mas se vocês procurarem lá Pó Pó banana Vai aparecer um monte Primer Já apareceu um monte Ó Com uma esponjinha assim De queijinho Eu vou colocar aqui embaixo Esse pó Aqui Dá uma iluminadinha Acho Ah, muitas meninas É muito fino É muito fino Então por isso que eu não faço contorno, tá? Vou limpar minha sobrancelha aqui E vamos contornar a sobrancelha com produtinho novo também Esse daqui que me deu foi a Cinty Vou mostrar pra vocês E também é desses catálogos dela Esse eu só não lembro qual Vou perguntar pra ela E deixa eu citar aqui embaixo Esse daqui, ó Da Bio E 9 Ó Tá até lacrado aí Não dá pra abrir com vocês Iluminador Sobrancelha E fixador Tem uns três Então eu vou abrir aqui Esse foi a Cinty Amiga Cinty é Multimarca Gente, ela vende de tudo Essa mulher Sério Vende de tudo É uma graça, sabe? A lojinha dela Tá tudo linkado aqui embaixo As coisas dela Instagram As lojinhas dela Só vocês clicar e cair direto lá Mas o atendimento Maravilhoso Ela é uma fofa Ela entrega nas estações de São Paulo Você quer de São Paulo, tá? Então vale muito a pena Conhecer o trabalho dela E ela me trouxe esse daqui Olha só Vou abrir aqui com vocês Ó Cara, eu amei isso daqui Muito legal, ó Eu vou usar Acho que esse daqui É minha sobrancelha Vou usar esse pra preencher Esse daqui pra iluminar abaixo Ah, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei também Na lojinha de maquiagem Que eu falei Lá no Shopping Saquera Eu comprei esse Lenços Demaquilante, ó Esse aqui tem colágeno É também da Max Love, ó Olha o quanto que eu paguei, gente Olha o preço disso Cara, é muito barato Vê 25 lenços Da Max Love Tem colágeno Eu não sei nem porquê Eu comprei só um A gente tem comprado logo uns três, né? Mas eu vou colocar lá Ai, que cheirosinho Cheirosinho ele Eu peguei ele Pra poder limpar o pincel aqui, ó Pra gente poder contornar a sobrancelha Agora eu vou pegar aqui Que eu falei O mais escurinho, né? Esse daqui, ó Esse canto aqui É esse Amiga Pigmentado é Né? Tô conseguindo ver Eu vou fazer uma Depois eu faço a outra Sem vocês Pra gente Ganha tempo Você preencheu bem, né? Vou pegar um pouquinho Do mais escuro Vou colocar mais aqui Minha sobrancelha Ela não tá feita Eu preciso fazer ela O nariz tá coçando Por que que nosso nariz coça, gente? Pra gente tá fazendo maquiagem Queria saber Ó Fiz essa sobrancelha Vou fazer a outra Já vou Pronto, amiga Fiz as minhas duas sobrancelhas Eu só não usei o fixador, gente Tá? Porque eu não tenho o hábito mesmo Mas você que tem o hábito de usar aí É legal que fixa mais, né? Na próxima vez eu vou usar E agora Vamos para os olhos Ah, deixa eu passar um pó aqui no resto do rosto Ó Aqui eu não passei pó ainda Você viu que a base já secou bem, ó Tá tudo sequinho já a base E vou usar um pó aqui Antes de fazer o olho O pó da Ruby Rose, cara Esse pó Ele é um pouquinho escuro na minha pele Mas como eu tô ainda meia corada da praia Vai dar certo Eu paguei R$6,70 nele Olha aqui R$6,70 nesse pó da Ruby Rose Cara, muito barato Tá vendo? Nem R$10 Chega nem R$10, amiga Esse é o PC06 Eu uso o PC05 Mas como eu não tinha comprado esse daqui Mas ele também dá certo Ele é um pouquinho diferente do 05 Um pouquinho mesmo Vou passar aqui embaixo Ó Onde tá sem o iluminador Tá sem o pó branco Aqui embaixo Só pra dar uma selada Mas a base vocês viram que secou bem, né? Sim E vamos para os olhos Vocês viram que eu não coloquei nada no olho, né? Não coloquei pó no olho Por quê? A base que tá no olho Vai me servir de fixador de sombra Então por isso que eu não mexi aqui no olho E para os olhos Eu também tenho uma paleta Cara, nova Do Luizance Aquela linha do Sol Nascente Paleta de sombra E cara, pasmem Eu paguei R$14,00 nessa paleta Olha aqui Aqui o preço, cara R$14,00 R$13,99 Eu tô muito querendo testar elas Pediram muito no Instagram Quando eu fui lá no shopping Eu postei no Instagram, né? Que você não tá lá Então faça amor E aí as meninas Na hora Tu ele faz resenha Mostra pra gente como ela é E eu testei lá na hora E cara O teste Que eu fiz lá na casa Ó Vou abrir com vocês O teste que eu fiz lá na hora Minha mão ficou manchada o dia todo Juro R$13,99 E olha essa paleta Meu Deus do céu Tô morta Tem um espelho aqui, ó Tá vendo? Olha isso, cara Aí tem um Tem um negócio aqui Pera Acho que o protetor Olha isso, cara Gente, quando a pessoa fala E tá lá Eu pirei Eu pirei real Tipo, muito maravilhosa Eu testei lá, né? No provador Coloquei o dedo Meu, minha mão ficou manchada Juro Tão pigmentado que era Ai, esse aqui eu vou usar Bom Eu vou começar usando o Montanha Esse aqui, ó Vou começar usando esse aqui Marronzinho Dá uma esfumada geral Que a gente ama Aprofundar os olhos Ela tem muitas cores bonitas Não dá pra saber qual usar Olha, eu amo esse tom De sombra Ai, que coisa linda Olha que pigmento Ai, vou colocar No dedo pra vocês poderem ver Ó Olha isso Vou pegar esse escuro Olha esse escuro Esse daqui Ó Vou pegar esse daqui também Que eu amo essa cor aqui Olha isso Olha esses tom Vou colocar aqui no braço Cara Eles são muito pigmentados E tipo Fica manchado o dedo, ó Não sai Não sai o dedo Olha, eu tive Eu lutei Lutei pra tirar isso do meu dedo Quando eu cheguei em casa Eles são muito bons Essas cores Muito pigmentadas Ai, meu Deus Vamos continuar com a sombra, né? Deixa eu limpar minha mão aqui Que se não me sujo toda Olha aqui embaixo Ó Que tem um espelhinho Da própria sombra Da própria paleta Tem um espelho maravilhoso Grandão Dá pra se ver tudo Estão pedindo muito também Vídeos sobre os meus pincéis Eu vou criar vergonha No meio da minha cara E vou lavar eles E vou vir fazer o vídeo pra vocês Prometo Ó Eu amo esse fundo Amo Esse fundinho Com essa corzinha A pálpebra Que é o que eu vou usar Ai, nem sei, gente Vou usar esse daqui, ó Vou usar esse cintilante aqui Mas um berinjela Sabe? Vou tentar colocar ele Vou tentar colocar com o dedo mesmo Ó Meu Deus É muito pigmentado Vocês estão vendo aí? Olha aí Linda essa paleta Eu deixei o pó aqui embaixo Porque ele tá Vai ia cair mesmo Aí cai no pó E eu vou fazer só o ar Com o dedo, gente Eu falei que ia fazer um olho com vocês Um olho sem Tô fazendo tudo aqui Não Pra tudo de agora Eu vou fazer só um Esse vídeo fica muito louco Ó Tem uma manchadinha aqui Lindo, lindo Lindo Aí nesse cantinho aqui Eu vou colocar Esse mais clarinho aqui, ó Tá vendo? Vou colocar nesse canto Vou com o dedinho Ó Assim Eu vou tirar esse Ó Na verdade pra vocês verem melhor Assim E aí na linha d'água Nós vamos voltar com a paleta Mas pera Eu vou usar esse lápis aqui da Belly Ends Lápis iluminador Eu paguei nele Acho que foi uns 4 reais Lá na 25 Vou colocar na linha d'água Lápis bege Ai, Sully Mas você tem uma 25 Aí, né, amiga? Eu não tenho Gente Vai lá no centro de vocês Vê se você acha, cara Se você não pagar Se você não pagar 5 reais Eu paguei nesse daqui Vocês vão pagar no máximo 10 Tudo Que também não chega a 15 reais E olha o tamanho disso daqui Gente Ele é muito grande É pra vida toda Esse lápis Porque ele é muito grande E grosso Então é pra vida inteira, minha filha Pronto Vou voltar no meio A paletinha aqui, ó De sobrancelha Vou pegar essa corzinha aqui do meio, ó Essa daqui E vou colocar abaixo da sobrancelha Vou aplicar assim Nossa, essa paletinha é muito pigmentada, Zinja Eu amei essa paleta Olha isso, gente Amei Tanto a sobrancelha, né? Tanto os escurinhos de sobrancelha Quanto esse clarinho pra iluminar Eu adorei Sombra mesmo Só pra tirar a marcação assim, ó Ótima Essa paletinha de sobrancelha É ótima Assim Produto bom é assim mesmo, gente Ó Vou tirar esse pó aqui embaixo Nossa, assim, gente Amei Tô apaixonada nessa paletinha aqui Nesse kit de sobrancelha Muito bom Dá até pra fazer uma sombra com ele Certeza Aí eu quero inventar com tudo, né? Vou tirar esse pó aqui embaixo Com pincel gordo Aí aqui embaixo Rente aos cílios Eu vou colocar na nossa paleta Sol nascente E vou vir com essa daqui, ó Com esse bem escurinho aqui, ó E vou colocar aqui embaixo Colocar aqui embaixo Essa paletinha Ela só dá uma esfarelada um pouco Sabe? Eu achei Então tem que vir com cuidado No caso que eu já tirei o pó aqui, ó Não tem onde cair Então tem que vir com cuidado Meu Deus! Que coisa linda Gente, é muito linda essa paleta Vou voltar com o marronzinho, ó Com esse do meio aqui E vou vir também aqui embaixo Com eles dois Assim Usei essa Usei essa Usei essa Usei essa Lindo Acho que eu vou colocar um pouquinho desse Landscape Que é esse daqui, ó Landscape Só vou dar certo Vou colocar um pouquinho aqui em cima Olha a diferença já Landscape Pronto Lindo! Amei essa paleta, Luizance Maravilhosa Muito diva essa paleta Muito, muito, muito E De rímel Ah, eu tenho um delineador aqui Da Arubirose Ó Esse aqui eu paguei 12 reais Na farmácia Eu sei que não é 25 Que eu ia pagar muito mais barato, né? Mas ele é prova d'água e tal Ó Eu vou tentar fazer um delineado Bem fininho aqui com ele Mas, cara Não vai dar pra fazer com vocês, não Eu tenho medo de errar Peraí Ó Aí tô com medo de errar Já volto, tá? Ó, gente Eu fiz aqui o delineador Fiz até uma cagada aqui, ó Emporrei aqui, hein? Mas eu não acho esse delineador Forte, sabe? Eu acho ele muito ralo Eu não gosto muito dele Tá vendo? Nem parece que eu tô de delineador Eu acho ele ralinho Eu não acho ele tão forte Tá vendo? Que ele é meio ralo, ó Tá vendo? Meio aguado Não gosto tanto dele Mas eu tô fazendo delineador aqui Bem Sem gatinho, sem nada Ele custa 12 reais Mas, assim Eu indico outros, gente Sinceramente Eu acho que tem outros mais baratos E melhores Um da Fenza mesmo Que eu gosto Que é mais barato Acho que eu pago 6 reais Na 25 Acho que nem isso Acho que uns 4 e pouco E é muito bom Pronto Muito bom Muito bom Agora vamos, cara Para o nosso rímel Hoje eu vou usar Da Colortrend também Aquele Multicrush Olha Multicrush Que nessa campanha Ele está Vamos ver Cadê a revista Ele está por 13,99 Olha ele aqui 13,99 Multicrush Na oferta Tá? Vamos usar ele Mas eu vou passar E já volto, né? Porque você sabe que rímel É uma vida toda passando, né amiga? Então aguarda um pouquinho Que eu já volto Pronto, amiga Olha esses olhos, amiga Sim, se eu colocasse os cílios Eu ia ficar muito power Mas por que eu não coloquei os cílios, gente? Porque não todo mundo Que sabe colocar os cílios, né? Então vamos ser justas aqui Você que sabe botar os cílios Você coloque, tá? E você que não sabe Muito rímel na vida Tá tudo certo Colocando muito Eu que não tenho os cílios, ó Coloquei bastante rímel Até que deu uma, né? Parece que eu tenho os cílios Mas não tem Blush De blush eu já vou usar Esse daqui Tá super velho Da Ruby Rose É um triozinho, ó Tá vendo? Eu lembro que eu paguei nele Acho que foi 6 reais Também na 25 E ele ainda tá esse preço Porque eu fui na farmácia E ele tava esse preço De 6 reais Na farmácia, hein? Então talvez na 25 Tem lugar que seja Até por 4 reais Olha só E vem logo 3 cores, né? E ele é muito pigmentado Meu, ele é muito bom Eu amo esse blush Da Ruby Rose Amo, amo, amo Tem que até tomar cuidado Com ele Porque ele é Bem pigmentado Eu pego sempre Esses dois aqui, ó Pego os dois E vem Nossa, eu tô apaixonada Nessa paleta de ódios Caraca Muito linda, né? Ó Vou pegar um pouquinho Do iluminador aqui, ó Nesse cantinho aqui Tá vendo? Com a pontinha do pincel Assim, ó Que esse iluminador Também é, ó Poderoso Também tem que tomar cuidado Tomar cuidado assim, né? Se você gosta de bastante Você coloca bastante Ó Lindo Esse batom Eu tenho um batom aqui Que eu comprei na 25 também Tá, pasmem Eu paguei nele 3 reais, eu acho Ó Daquela marca Venus Olha só E dessa cor linda aqui Que eu acho que vai super combinar Com os olhos Só tem que apontar Deixa eu ver se eu acho A pontadora aqui Cara, muito barato Tipo, tem várias cores Sabe? Tem nude também Aí eu comprei essas cores Mais forte Porque eu gosto mais, né? Deixa eu apontar aqui Ó, vou passar ele Ele é bem mate, sabe? Eu gosto dele porque Ele é mate, mate, mate Olha que batonzão Ele é mate Mas ele é um mate fácil De aplicar, sabe? Olha que lindo Ele é muito lindo Combinou muito com o batom, né? Ó Com a sombra Vocês não acham que combinaram? Terminamos, amiga Terminamos a nossa make Eu não conheço a outra franja Quero que vocês vejam bem Essa maquiagem linda Com produtos até 15 reais Cara, olha essa maquiagem Com produtos até 15 reais Me fala Se não é uma super maquiagem Olha isso Muito bonito Com preço super em conta Que dá pra todo mundo ter Dá pra todo mundo comprar sim Vamos parar, né? Vamos parar com isso E não esquece, meu amor Se você gostou do vídeo Deixa um like pra mim aí Bem bonito, bem cheiroso Bem namoroso Igual essa make ficou aqui, tá? Inscreve no canal também, né? Porque a gente tá sempre vindo Com esses tipos de vídeo Pra ajudar você, amiga Que tá que nem eu aí Ó, na crise total, tá? A gente fica muito mais juntas, tá bom? Então é mais no meu Instagram Pra gente conversar um pouquinho por lá E é isso Um beijo no seu coração lindo Cheio de amor E a gente se vê no próximo vídeo, tá? A gente se encontra aqui amanhã, tá? Te espero muito Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau